Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, cruzando o cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aí pra vocês do Ardiminas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro ter sido acionado na justiça por comissões nas contratações de Renato Kaiser, Patrick Bray e Anderson Moreira, viu? Essas ações somam quase aí 200 mil reais de valor de causa, e você vai conferir durante o vídeo o detalhamento de cada processo, beleza? São aí de comissões, praticamente de empresários, que participaram das contratações, até porque quando uma equipe assim, do tamanho do próprio Cruzeiro, ele vai contratar algum jogador, ele contrata ali um cara pra ser o intermediador das conversas e pra fechar essas contratações, né? É claro, tem alguns aí que não é aquele que rendeu o esperado, né? E tals, mas tem isso também, né? Todo mundo tem essa parte ali de intermediação, né? E o Cruzeiro, ele deixou de pagar, né? E você pode ver que não é de agora, né? Por exemplo, a do Renato Kaiser, do Patrick Bray, não são de agora, né? Da época lá, foi do Wagner e de Sá, se eu não me engano, né? Então, é muito tempo dessa dívida. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like e se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro estar enfrentando mais dois novos processos na justiça, ambos envolvendo o não pagamento de comissões. O primeiro é referente às contratações do lateral esquerdo Patrick Bray e do atacante Renato Kaiser, e o outro envolve a negociação com o técnico Anderson Moreira. As ações somam quase 200 mil reais de valor de causa, e conforme apurado pela reportagem, em ambos os casos, houve pagamento apenas parcial das comissões, e os agentes buscam na justiça garantir o restante do valor. A Itatiaia, galera, teve acesso às ações, né? E descobriu um pouco desses detalhamentos, né? E galera, do caso de Patrick Bray e Renato Kaiser, a ação ocorre na terceira vara cível da comarca de Belo Horizonte, e a empresa RWM Martins, assessoria esportiva, alega ter intermediado as tratativas para contratações dos atletas, e eles afirmam assim. As negociações foram concluídas com êxitos e os atletas foram apresentados para o início dos trabalhos junto ao clube. E para contar com a intermediação da empresa nas negociações com Bray e Kaiser, o Cruzeiro teria se comprometido a pagar cerca de 100 mil reais, divididos em quatro parcelas mensais de 25 mil, com vencimentos a partir de 15 de maio de 2018, que são 30 dias após o registro dos jogadores do Boletim Informativo Diário da CBF. A empresa alega, no entanto, que apenas duas parcelas foram pagas, e o valor devido é somado à cobrança de juros monetários, totalizando aí 94.453 reais. Na ação, a empresa relata ainda que foram feitos com sucesso, com sucesso, não, sem sucesso, diversos contatos com representantes do clube para quitação da dívida. E já no caso do Enderson Moreira, o ex-técnico do Cruzeiro, a ação empetrada pela 19ª vara cível da comarca de Belo Horizonte, F-Image, que é uma empresa de agenciamento de atletas e treinadores de futebol, tem como valor de causa 104.625 reais, e a empresa alega ter atuado como intermediária entre Cruzeiro e treinador. No contrato firmado no início do ano passado, foi ajustado que, pelos serviços prestados, o clube pagaria cerca de 150 mil reais, divididos em seis parcelas iguais, sucessivas e mensais, no valor de 25 mil. As parcelas teriam vencimento nos dias 15, contados a partir de abril de 2020. O Cruzeiro, no entanto, teria pago apenas as três primeiras, totalizando 75 mil reais, além também de requerer o restante da quantia, que é pedido ali, correção monetária e multa moratória de 2% sobre o valor inadimplente, que é o valor que o Cruzeiro deve a essa empresa. E assim, galera, são mais ações e mais ações, né? Claro, o Cruzeiro vai sofrendo muito com isso, né? Na casa dos 200 mil reais, tomara que o clube consiga reverter esses pedidos, entrar em um consenso, entrar em um acordo com esses credores, né? E conseguir uma maneira, seja de parcelar, seja de quitar a totalidade do débito, né? A gente sabe que o Cruzeiro está passando por momentos fáceis financeiramente, né? E, claro, qualquer centavo que ele conseguir economizar de alguma coisa, ele vai fazer uma grande ajuda lá na frente, né? E também, se ele gastar demais, vai fazer falta lá na frente. Então, ele tem que agir cada passo, cada movimento da melhor maneira possível, né? E, claro, vamos honrar aí com os compromissos. Eu não vou culpar a galera aqui que está cobrando, porque eles trabalharam por isso, né? E, claro, vamos aguardar os próximos capítulos. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri